Confira as condições do convênio do Cresce com a Orange Imob. Aos inscritos e dependentes, desconto de 30% sobre o valor da taxa de implantação do sistema de gerenciamento imobiliário. Confira mais informações em crescesp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria serviços em todas as cidades de São Paulo. Conheça o serviço em orangeimob.com.br O convênio não possui vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Acesse o site do Cresce para verificar as condições e se o mesmo continua vigente.